Carlos Alves. Boa noite, Carlos. Rogério, existem tropas russas ativas na Transnistria? Carlos, excelente pergunta para quem está chegando agora. 1.500 soldados russos. 1.500 soldados russos aproximadamente guardando um grande arsenal de armamento russo na região da Transnistria. Mas eles não têm a menor condição de fazer frente a um ataque. Seja ele de 20 mil soldados ucranianos, seja ele oriundo, eventualmente, pelo outro lado da fronteira da Romênia, de soldados da Romênia, eventualmente amparados por uma força-tarefa da OTAN ou dos Estados Unidos. A OTAN pode entrar na Moldávia para, de alguma forma, teórica, tecnicamente, dizer que ali assegura a posição de segurança da Moldávia, mas num gesto para não permitir que os russos estabeleçam controle sobre a Moldávia ali como uma ponte aérea para uma situação de ataque, inclusive a Odessa, tá? Ataque, inclusive...